Luciana, boa tarde, seja bem-vinda. Qual a posição oficial do Itamaraty do governo brasileiro? Olha, Pioto, boa tarde para você, boa tarde a todos. O governo mantém o discurso de que é preciso encontrar uma saída negociada. A nota não indica, não faz críticas diretas à Rússia por conta do ataque, mas faz questão de ressaltar que é preciso um engajamento para discussões multilaterais com o objetivo de buscar uma solução pacífica, não intervenção da soberania. Há uma grave preocupação, segundo o Ministério das Relações Exteriores aqui do governo brasileiro, com relação à operação militar e pede a suspensão imediata da hostilidade e o início das negociações. E é preciso levar em consideração a segurança e o interesse dos dois países, principalmente das populações locais. Agora há pouco, o ministro Carlos França, ele teve encontro, uma reunião por videoconferência com a secretária de Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Carlos França, pelas redes sociais, explicou que eles debateram a necessidade de se encontrar uma solução diplomática para a crise e fizeram vigorosa defesa da soberania, integridade territorial e solução pacífica para o problema. O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo, ainda não comentou aí os conflitos que iniciaram-se de madrugada. O ministro João Roma, da Cidadania, que está com o presidente Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais para pedir a suspensão das hostilidades, defendeu que é hora de darmos as mãos para superar uma crise global e que só a paz e o entendimento diplomático vai conseguir superar os problemas entre os dois países. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. E na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está há não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende. E não há respeito entre os povos, entre as nações. O conceito de soberania se dissolve a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão num Estado mais fraco e continuar tudo com mudantes. Isso tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. E se o mundo ocidental, pura e simplesmente, deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente. Esse foi o vice-presidente Hamilton Mourão, logo na chegada aqui ao Palácio do Planalto. Foi o tom mais duro aqui do governo para criticar os ataques da Rússia sobre a Ucrânia. O vice-presidente também disse que existe uma preocupação muito grande com relação aos brasileiros. São cerca de 500 brasileiros que hoje estão naquela região ali da Ucrânia, que o governo brasileiro está muito preocupado, está fazendo tratativas. E segundo o vice Hamilton Mourão, é preciso que o Conselho de Segurança da ONU se posicione. Porque se cada um fizer o que quer no país, daqui a pouco ninguém mais vai ter segurança, a diplomacia não vai mais atuar. Por isso, o vice Hamilton Mourão até diz que é preciso ir além das sanções econômicas, o pessoal anunciar com problemas, com sanções, isso não resolve o problema. A gente vê aí a história provando, pelo menos segundo o vice-presidente Mourão.